E a gente começa indo diretamente para Belfort Roxo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, um município com mais de 440 mil habitantes, que ganhou o investimento. O governo federal vai construir um hospital do câncer no bairro de Heliópolis. Serão 40 milhões de reais para o hospital oncológico, o que fará com que ele seja referência no atendimento para toda a Baixada Fluminense. O presidente Lula anunciou a construção do Hospital Oncológico de Belfort Roxo, município da região metropolitana do Rio, com mais de 446 mil habitantes, a apenas 28 quilômetros da capital. Será feito um investimento de 40 milhões de reais. A unidade terá três centros cirúrgicos, enfermaria com 27 leitos, CTI com 11 leitos, seis leitos de unidade intensiva e sala de quimioterapia. Vai ser um grande hospital de referência para cuidar das pessoas dessa doença que cada vez avança mais no Brasil e no mundo. Mas que tem tratamento, vamos cuidar e essa é a nossa palavra. Para que as pessoas sejam tratadas com defesa e com respeito, porque não é possível que quem tem dinheiro pode em qualquer lugar do mundo se tratar. E quem é pobre morre, sabe, sem conseguir uma consulta nesse país. Às vezes espera meses e meses e meses e meses. Dependendo da doença, não é nem atendido. Na mesma cerimônia, foram anunciadas as obras do campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro, que atenderá 1.400 estudantes. O Instituto oferece cursos técnicos, qualificação profissional em ensino superior, informação de professores, administração, logística, moda e artesanato. A Prefeitura de Belfor Roxo cedeu o terreno e o Ministério da Educação investirá 15 milhões de reais. Aqui o Instituto Federal funciona provisoriamente nos containers, pois a partir do ano que vem, se Deus quiser, aqui nós vamos ter um dos mais belos campos de institutos federais do Brasil, aqui em Belfor Roxo, que vai atender, hoje atende 100, 200 jovens. Esse campus aqui vai atender 1.400 jovens aqui na cidade e na região. O presidente Lula destacou os avanços na área de saúde e educação para o município de Belfor Roxo e também para toda a Baixada Fluminense. Nesta quarta-feira, ele permanece no estado do Rio, quando anunciará novos investimentos também na área de educação. Não permita que o filho de vocês deixe de estudar. A consagração dele está ele estudar, a fazer um curso técnico e depois poder fazer a universidade. E se ele fizer isso, ele vai poder se transformar numa pessoa de bem, que vai cavar, que vai ter filhos, que vai ajudar a mãe, que vai ajudar o pai, que vai ajudar o avô, que vai ajudar o avó. Ele vai mudar a qualidade de vida da família.